Ô Bianca! Oi! Bianca! Oi! O que foi que eu mandei tu fazer, Bianca? Eu tô ocupada, você não tá vendo? Bianca, teu irmão tá ali sozinho, Bianca, tu tá aí no telefone de novo. Dá uma daqui a pouco, eu cuido dele. Cuidar dele como? Tu só vive nesse telefone, Bianca. Bianca, saia desse telefone agora! É! É! Agora, Bianca! Você não tá vendo onde eu... Olha que seu irmão de tal, olha. Onde ele tá? Sozinho, olha, olha. Sozinho. Vá cuidar do seu irmão logo! Logo, Bianca! Ô meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com essa menina, meu Deus. Bianca! Vá cuidar do seu... Sai desse telefone agora! Agora! Eu vou desligar a internet, viu? É! Eu vou desligar... Olha pra aí, o menino tá aqui sozinho, olha, o menino, olha. Olha onde é que o menino tá, tá vendo? E você aí, olha, sozinha no telefone, não presta atenção no seu irmão. O bichinho querendo brincar com você. Você tá vendo eu falando não, Bianca? Não há coisas pra adolescente como eu. Isso é coisa de criancinha. Bianca, tu... Tu tem quantos anos, Bianca? Claro que é doze. Doze anos? Tu tem certeza, Bianca? Tenho. Pelo que eu sei, tu tem sete anos, Bianca. Ah, ah. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Quantos anos você tem, Bianca? Eu já disse doze. Você tá mentindo, Bianca? Eu vou olhar lá no seu registro. Vou pegar o seu registro e vou ver lá agora se você realmente tem doze anos. Vou conversar com a sua mãe. Viu? Viu que você não tem doze anos, você tem sete anos. Viu? Olha a cara dela, como é que ela fica. Ai, 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 sim, meus pais, viu? Vai cuidar do seu irmão, sai do telefone, dele e pro telefone agora. Agora, Bianca. Agora ele vai cuidar do seu irmão. Bye, bye. E aí, amigas e amigos? Gostaram? Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. É muito simples. É só você descer um pouco mais a tela do celular. Apertar no botãozinho vermelho dizendo se inscrever. Aí depois vai aparecer um lindo sininho. Aí é só você apertar nele e pronto. Já se inscreveu. Tchau. E aí, amigas e irmãs. E aí, amigas e não pôr no celular. E aí, amigas e amigas e amigas.